Em louvor da caridade Grande é a seara do nosso Senhor Jesus Cristo A expressar-se no trabalho constante do seu apostolado de redenção Dentro dele há naturalmente quem administre, quem legis, quem doutrine, quem esclarece, quem teorize Quem corrija, quem defende o direito, quem defina a estrada certa Quem consulte as necessidades alheias para dosar o conhecimento Quem analise a mente do próximo para graduar a revelação Quem advogue a causa da verdade e quem organize os círculos determinados de tarefas nos horizontes da inteligência Entretanto, em todas essas manifestações a que somos chamados na obra do Senhor É imprescindível tenhamos quem atenda a caridade A caridade que é o próprio Jesus de braços abertos Induzindo-nos a renúncia de nós mesmos Para que prevaleça a divina vontade Ainda assim, para que a sublime virtude nos tome a seu serviço É indispensável que a humildade do Mestre nos marque os corações A fim de que lhe retratemos a bondade infinita Permaneçamos desse modo com a caridade Estendendo-lhe a generosa luz Caridade para com os pequeninos Para que se elevem a benção de Deus Caridade para com os espíritos que a experiência de algum modo já engrandeceu Para que se façam intérpretes dessa benção Em favor dos que sobem dificilmente o monte da evolução Caridade para com os famintos de pão E caridade para com os famintos de amor Caridade para com os amigos e caridade para com os adversários Para que a harmonia reine no grande caminho que nos compete trilhar Guardemos humildade à frente de todos os condutores do pensamento e do trabalho Na obra do Senhor Cuja intimidade hoje buscamos Sequiosos de redenção Osculando-lhes respeitosa e reconhecidamente as mãos Consagradas à ordem e à verdade A justiça e ao bem Mas, genuflexos, roguemos a eles nos ajudem Para que a caridade nos encontre fiéis em seu culto Na pessoa de nossos semelhantes Afim de que, por luz das luzes Benção das bênçãos E fraternidade salvadora Em todas as organizações fraternas do nosso ideal libertador Seja ela o altar humano e vivo Em que os braços do Senhor se manifestam no mundo Agora e sempre Fabiano de Cristo Por Chico Xavier Redicário de Luz Tchau 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 E aí